É algo que pode vir a ser mudado, mas até aproveitando o contato que você tem, Arraes, com os vários gestores de fundo, em poucas palavras, a visão deles para o Brasil, otimista ou pessimista nesse ano? Tá, eu vou colocar um disclaimer que o Gui sempre comenta, inclusive, o mandato do gestor é uma coisa para a gente tomar cuidado, porque o gestor toma decisões muitas vezes focadas em seis meses, porque ele tem metas de performance e tudo mais, o custo dele mudar de opinião e girar portfólio também é muito menor, então esse cara pode se dar no direito de operar de maneira mais tática no curto prazo. Dito isso, eu tenho visto os gestores ficando mais fora de Brasil. Bolsa, sem gatilhos muito claros, o gringo poderia ser um gatilho claro, mas se o gringo começar a ver realmente que a discussão fiscal vai piorar, vai se deteriorar ao longo do tempo, não vem mais, mercados emergentes para o gringo é trade, ele vem, volta, ele tira o dinheiro, ele coloca, então para a bolsa, sem muitos gatilhos, por mais que esteja barato, acho que é unânime, tá barato, mas pode ficar mais. É, se é unânime, porque todo mundo comprando e ela começa a ficar mediano o cara, né? Perfeito, então vejo isso sobre bolsa, vejo sobre a renda fixa, o reconhecimento de que temos taxas muito atrativas e que há vantagem, mas na hora de escolher o risco para tomar, como o gestor tem esse viés mais curto prazista, médio prazista, ele está arriscando coisas mais lá fora. Então a renda fixa norte-americana, por exemplo, renda fixa de países mais desenvolvidos, tem sido mais queridinha dos gestores do que a nossa renda fixa, que está vantajosa pelos níveis de taxas praticadas. Então eu tenho fundos multimercados, por exemplo, que o gestor está com 80% do risco fora do Brasil, e ele consegue fazer isso, tem coisa boa aqui no Brasil, mas dado a nebulosidade do cenário, que eu não sei o que vai acontecer, eu estou vendo coisas mais claras lá fora, tendências mais, onde eu posso ganhar dinheiro mais fácil, depois eu venho pro Brasil se for o caso. Então eu tenho notado isso como uma certa tendência, assim, mesmo os fundos multimercado, que investem tradicionalmente muito em juros Brasil, os caras estão muito lá fora. Olha que interessante, porque até hoje, se eu for abrir o meu Instagram agora, naquela caixa de perguntas, eu acho que as recentes que mais estão chegando são a respeito do dólar, que chegou a estar, antes da gente entrar aqui no podcast, abaixo de R$5. E aí quando isso aconteceu, rapidamente um monte de gente comprou dólar e ele subiu. Mas chegou a ser uma queda no dia de 2% do dólar, tendo em vista até, a gente vai falar sobre isso aqui, a questão de juros. Ontem foi a super quarta, teve decisão quanto a juros aqui no Brasil, Selic inalterada em R$3,75 e uma leve subida nos Estados Unidos. Mas o mais importante não é nem o que aconteceu, mas sim o que virá em seguida as indicações quanto aos próximos movimentos. E aí é interessante que você vê que os gestores estão querendo ficar meio fora de Brasil, mas se o dólar está caindo em relação ao real, isso mostra uma movimentação de capital vindo para cá. Alguma coisa nesse sentido. E eu fico pensando também, eu tenho uma expectativa otimista para esse ano. Ah, eu já não sei como é que vai ser para os outros, né? E também é uma expectativa, é um feeling, né? Fontes, né? Vozes na minha cabeça, assim. Eu estou vendo de mercado, em relação a preço, porque o pessoal está muito pessimista. Tem muita gente que eu acompanho que está muito pessimista. As pessoas me mandam também, né? Eu tenho um indicador de sentimento muito bom, o contato com o público. E o contato com o público nas perguntas, geralmente, é como é que eu faço para botar dinheiro lá fora? Você acha que há chance de um novo confisco? O nível de pessimismo está muito alto. E se todo mundo acha que o governo vai ser horrível nesse ano, se ele for apenas ruim, não precisa nem ser bom, se ele for ruim, como a bolsa está muito barata, ela vai ter que subir no final das contas. Para ajustar essa questão de expectativa e de mais dinheiro entrando. Mas e vocês? Qual a expectativa de vocês, tendo em vista o que a gente tem de informação até agora? E a gente tem muito pouca informação ainda. Perfeito. Cara, eu acho que é o seguinte, né? Eu não acho que a gente vai ter um governo tão ruim, né? Primeiro, eu não acho que tem... Só um adendo. Na Austrália, Gui Caduento já é petista agora. Pode continuar. Exato. Não é que eu acho que eu vou ter tão ruim quanto as expectativas, né? Então, eu não acho que a gente vai ter um governo tão ruim quanto as expectativas, principalmente as expectativas populares, né? Porque tem uma grande diferença entre as expectativas populares e as expectativas do mercado. O mercado, de fato, ele tende a ser mais racional, né? Então, o mercado, ele tende a fazer conta, ele tende a verificar qual é a expectativa, poxa, de superávit primário, depois de custo com juros, né? Fazer a continha de quanto que deve ir a dívida pública nos próximos anos, tá? Então, olhando esses fatores, essa expectativa do mercado, eu não acho que a gente vai ter um cenário muito ruim. Existe a possibilidade de a gente ter uma degringolada total no âmbito fiscal? Existe. De novo, pra mim é bem menos provável, tá? Mas se ela acontecer, eu também acho que existem ativos aqui mesmo no Brasil que tendem a continuar tendo uma performance ok, não muito negativa, simplesmente pelo fato de que estão muito baratos, né? Ou, por exemplo, no caso da renda fixa, estão com níveis de taxa muito altos. Agora, falando em termos de atividade, acho que a atividade tende a ir muito bem? Não acho que a atividade tende a ir muito bem. Por quê? Porque você tem uma selic elevada, o que já começou a se mostrar em termos de atividade, a gente tá olhando, né? Sempre que a gente olha PIB, pô, criação de empregos, a gente tá olhando pro passado. Então, se a gente olha 2022, a gente pode ter uma visão errada de como é que tá indo a atividade. Vai falar o seguinte, olha, pô, teve criação de empregos relevante, teve queda da taxa de desemprego, mas vamos olhar a PNAD, né? A PNAD mostra ali a criação de vagas. Se a gente olha a média móvel dos últimos três meses, ela tá em um patamar muito negativo. Destruição de um milhão de vagas de trabalho. Outra coisa, poxa, a expectativa da selic, que ontem teve reunião do Banco Central. O Banco Central, ele se mostrou muito preocupado com as nossas expectativas fiscais, já veio mostrando isso ao longo das últimas reuniões, mas acho que ontem ele ressaltou. Ele falou o seguinte, olha, meio que deu a entender, a gente aqui é independente, a gente vai olhar a expectativa de inflação e a gente vai atuar pra que as expectativas de inflação se mantenham dentro da meta. Então, acho que ele foi muito enfático nesse sentido. O que eu vejo, então, com isso? Não dá pra esperar uma queda de taxa selic com as expectativas de inflação subindo. Se não dá pra esperar uma queda de taxa selic, você não deve observar uma atividade econômica tendo um desempenho muito legal com a selic em 14% ao ano. De novo, na selic em 3,75, 3,75, tá? Se não alguém vai falar, o cara não sabe nem qual é a taxa selic. 3,75% ao ano, ela quase dobra o seu patrimônio em cinco anos. Vamos pensar, né, que, pô, eu, Gui, vou abrir um outro negócio, né? Quero abrir um negócio na economia real. Será que eu abro um negócio na economia real, pego aqui 100 mil reais, abro um negócio, corro risco, contrato gente e tal, tenho todo esse problema de ativar a maluco. Eu sempre fico triste nessa hora. Isso aconteceu, isso aconteceu. Eu sempre fico triste. Então, pô, coloco o meu dinheiro aqui pra que em cinco anos eu tenha que ter uma rentabilidade, eu tenho que ter 100 mil de lucro. No mercado você consegue fazer isso sem risco. Você vai correr todos os riscos de um negócio, né? Então, isso tende a desestimular muito a atividade. Para o empreendedor aí que acha que é tranquilo. E outra coisa, né? Falando de juros. É isso. Você tem as famílias em níveis históricos muito endividadas. 30% do orçamento das famílias, na média, está comprometido com o pagamento de dívida, juros mais principal, o que é um nível historicamente muito elevado. Então, você não tem renda disponível. Você tem a expectativa da Selic continuar alta por muito tempo. Como é que você espera um nível de atividade muito bom? Você não espera. Tanto é que você olha aí nos indicadores de atividade, criação de empregos ruim. Você olha, por exemplo, o indicador diário de atividade do Itaú também, indo para patamares negativos. Então, a expectativa é negativa. Não é positiva para a atividade, né? De novo, são duas coisas, né? Uma é a economia e outra, talvez, é como os ativos se comportam. Porque os ativos, eles se movimentam muito com base nas expectativas, não só para agora, para os próximos meses, mas para os próximos anos. Então, a gente tem que dar uma separada, que às vezes as pessoas pensam, quando eu falo isso, ó, atividade vai ser ruim e os caras aí que estão investindo ganhando dinheiro para caramba, né? Não é isso, né? Que o mercado tende a trabalhar com expectativas olhando para o futuro. Mas, para mim, é mais ou menos isso. Atividade não vai ser muito legal, não. É, até a gente passar a palavra aqui para a Raiz, dar o exemplo da Malu, porque quando a Malu abriu a MEP, a marca de roupa, a marca teve um resultado muito bom nos primeiros meses. Praticamente, sabe, o investimento estava lá e com um certo retorno, mas era um retorno pequeno, né? Porque, afinal, estava simplesmente começando o negócio. Só que a Selic já estava em patamares altos. E não altos como agora. Estava, acho que, na casa de uns 10%. Aí eu falei, olha, só para você saber, se você investido em Tesouro Selic, você teria o principal e mais os juros estariam ganhando mais do que isso. Eu vi ela murchar naquela hora, você sabe? A alegria saindo do corpo dela. Não, mas é triste. É, sim, é triste. E até isso mostra porque Bolsa, por exemplo, não sobe quando você tem uma taxa de juros alta. Você vai comprar empresas na Bolsa. Tem aquele indicador que é o preço ou valor patrimonial. Tem várias empresas negociando ao patrimônio. Está nessa razão. Tem nenhum prêmio sobre o valor de mercado da empresa em relação ao patrimônio que ela tem. Aí você vai olhar a rentabilidade que eles conseguem sobre o patrimônio líquido da empresa. E está abaixo da Selic. A empresa consegue rentabilizar o patrimônio em 10% ao ano. A Selic rentabiliza em 13,75%. Bruto, sem contar ainda a parte de impostos. Então você vê, cara, vale mais a pena para esse pessoal da empresa vender a empresa, pegar esse dinheiro e investir em Tesouro Selic. Exatamente. É isso, no final das contas. Essa taxa muito alta, ela dá uma freada muito forte na economia. E isso começa a aparecer de uma maneira atrasada. Não é assim, subiu a taxa, isso acontece na mesma hora. Por isso que ano passado a gente viu uma taxa alta, mas geração de empregos. Só que depois de seis, nove meses, aquilo começa a se espalhar. As pessoas tomam menos crédito, elas consomem menos, as empresas têm lucros menores, contratam menos, demitem mais. Essas pessoas agora não têm renda, passam a consumir menos também, a economia toda cai. Só para explicar, né? Então por que, Balu, você está sendo burra de empreender? Porque tem muito mais do que isso, né? A gente está, no caso, diversificando. Está construindo uma marca onde vai além do lucro imediato. Então eu nem tiro o lucro da empresa. Então tem várias coisas envolvidas. Para as pessoas que só empreendem... Só empreendem. Empreendem para ter o lucro imediato, de fato, teoricamente não faz sentido, porque você tem o risco, né? O meu está dando certo. Imagina se não tivesse. Se tivesse dando prejuízo, aí eu ainda estar no prejuízo, no caso. Até porque se você espera um momento bom para abrir, aí um monte de gente vai abrir nesse momento. Tem muito mais competição, enquanto no momento bom você já tem um nome consolidado, porque tem muito menos competição agora. Sim. Não, mas o caso de eu abrir um negócio, né? Nesses momentos, as pessoas já... É desafiador. Mas é o seguinte, é como se você estivesse comprando uma ação agora que paga dividendo. Você vai falar o seguinte, nossa, o dividendo é, sei lá, de 7% ao ano. Que porcaria, né? E aí você continua reinvestindo. Você pega aquele dividendo e continua reinvestindo. Quando você vai ver o seu dividendo, né? Sobre o seu custo lá atrás, depois de 5, 10, 15, 20 anos, você vai ver e falar o seguinte, nossa, de dividendo hoje eu estou ganhando 10 vezes por ano que eu investi lá atrás. Então, também tem que levar isso em consideração. Nós e o Barça. É que eu pego o exemplo do dividendo e quero mais simples. Mas esse exemplo é muito bom. Eu tenho conta numa plataforma, que foi um aluno meu do Viver de Renda, Turma 10, o Rodrigo Poveron, que criou aqui a My Profit. E eu tenho, por exemplo, no quadro do YouTube, onde eu tenho o Viver Difícil, eu compro fundos imobiliários, o indicador que eu mais gosto de olhar da minha carteira de FIIs é o Will John Cost, que é justamente isso. O quanto eu estou ganhando de dividendos comparado não ao preço do fundo agora, mas a quanto eu paguei. Então, se eu compro, por exemplo, um fundo imobiliário ou uma ação que paga 10% ao ano de dividendos, que é um baita de um dividendo. Mas para quem está entrando em Bolsa agora, olha 10% lá e olha 13% ali, que fala, poxa, lá tem risco para ganhar 10%. Aqui eu não tenho quase nenhum risco para ganhar 13%. Vai para emprestar dinheiro para o governo. Mas se você paga 10 reais nessa ação que paga 10% de dividendos, 1 real ao ano, daqui a pouco a ação sobe para 20% e continua pagando 10%, são 2 reais, você pagou 10%. Então, o teu Will John Cost vai para 20% ao ano. É muito bom, fica muito forte para você. É a coisa que eu mais gosto de olhar numa carteira voltada para dividendos. Inclusive, para quem quiser conhecer o My Profit, tem cupom. A Perini10 precisa assinar na plataforma. E a melhor parte dela é que você consegue consolidar a carteira e auxilia muito na declaração de IR, vou fazer vídeo sobre isso, mas também quanto ao IR no exterior, que é uma parte um pouco mais complicada. A gente vai falar de exterior aqui, até porque quando a gente fala de governo em 2023, Brasil, tem as expectativas e a influência do exterior. Mas, Arraiz, voltando para essa questão da sua sensação quanto a esse ano, você está otimista ou pessimista? Olha, eu estou otimista porque eu vejo que a carteira que a gente propõe para o nosso cliente é uma carteira diversificada. Então, eu não preciso necessariamente de uma aposta direcional que dê certo. Então, se eu entendo que a carteira do cliente que a gente está montando está capturando um patamar excelente de taxas na parte ali de indexado, se eu entendo que está num momento muito interessante para a renda fixa global e tem renda fixa global na nossa carteira recomendada, eu acho que pode ser que as ações sofram, mas a gente tem ali pesos e contrapesos na carteira recomendada que podem ajudar o nosso investidor a atravessar um ano difícil como esse. Então, eu gosto de pensar que uma boa carteira não foi feita para escapar das crises, mas ser capaz de atravessar elas. Porque, se a gente ficar nessa de tentar acertar o cenário, a gente vai errar mais do que acertar, eu tenho que acreditar nisso. Então, eu estou otimista porque eu vejo prêmios de risco interessante em várias partes da carteira. A gente pode discutir se está melhor aqui, se tem driver de curto prazo, mas entrando em níveis de taxa agora na renda fixa brasileira, nível de taxa agora na renda fixa global. Bolsa pode não ter driver, mas a gente, pô, conversa com o gestor e, em média, a TIR, né, taxa interna de retorno dos negócios que os gestores estão comprando, estão apontando coisas de 30% de crescimento ao ano. Então, assim, o pessoal fica ali meio que, ó, eu não sei se vai cair mais, mas eu sei que a taxa interna de retorno na minha carteira aqui está em 30% ao ano, que é um retorno interessante para o futuro. Então, eu acabo ficando animado, apesar das incertezas, tá? Acho que as coisas podem degringolar, mas se degringolar, acho que vai ser mais a partir do ano que vem para frente. Então, esse é um ano aqui de começar a plantar. Vou colher as taxas boas e posso que eu capture um bom ganho no longo prazo. Vou fazer uma analogia aqui. Dá para curtir a música, porque o Titanic não está afundando ainda. Perfeito. Perfeito, perfeito. Já visualizando um possível bot ali que você possa usar no momento de... Porque a música vai ficar perto do bot. Isso, perfeito, perfeito. Tem que ser os primeiros que entram, né? Tchau. Tchau, tchau.